A gente da Defesa Civil foram hoje ao local onde dois irmãos morreram soterrados na última sexta-feira no Nossa Senhora de Fátima II, na zona norte da capital. Lá pelo menos quatro casas estão em situação de risco. Seu Raimundo lembra com saudade dos filhos que morreram soterrados. Era para não ter saído antes com eles ao meu lado, mas... Quando tudo aconteceu, Sara Barros e Ismael Barros estavam dormindo. E hoje, seu Raimundo viu a casa onde morava com os filhos ser demolida. Eu tinha muito medo, né? Eu não queria que acontecesse, mas a gente temia, né? Que a gente via reportagem de outras pessoas, né? E a gente tinha muito medo, né? Mas na esperança de que nunca fosse acontecer, né? Inclusive, eu não estava aqui, né? Mas eu já estava pensando o inverno que ia chegar, né? Porque no inverno é mais precário. Mas aconteceu antes, né? Sem a gente esperar. Mas a casa onde os irmãos moravam não era a única que estava em um lugar de risco. Esta outra residência fica no início do barranco. Quem mora aqui é a dona Iledenice. E a preocupação dela é que a casa seja destruída se o barranco ceder outra vez. Dona Iledenice, fala um pouquinho pra gente como é a situação aqui quando chove. Muito perigoso. Muito perigoso. A gente corre muito risco. Não fica dentro de casa. Quando chove, a água desce com muita força. E aí a gente tem que sair de dentro de casa, né? E o meu medo aqui é nos dois lados. É pela frente e de trás, né? Porque tudo é barranco. É barranco e eu tenho medo. Nesta segunda, a Defesa Civil voltou ao local do acidente para verificar as condições de outros moradores. Quatro casas foram notificadas. Uma delas foi a da dona Iledenice. Fizemos uma nova vistoria agora pela parte da manhã. A gente verificou uma situação de um risco iminente de uma residência de madeira que a gente vai ter que ser retirada. Já acionamos a Secretaria de Assistência Social para comparecer aqui no local. E também estamos com a nossa equipe de demolição aqui fazendo a demolição da residência que desabou na sexta-feira. A família do seu Raimundo foi cadastrada no auxílio aluguel e vai receber um valor de 300 reais por mês para tentar pagar ou construir outra moradia. E assim como ele, quem precisar ser retirado do local também vai ser cadastrado. Mas apesar disso, o que fica é só a esperança de conseguir se reerguer. É tristeza, né? Porque tem muitos sonhos que foram aí dentro, né? E está sendo apagado. E é uma tristeza pelos meus filhos que perdi, né? Mas a gente está tentando se erguer, né? Quem quiser ajudar seu Raimundo e a família dele é só ligar para este número que aparece na tela. Em duas ações, a polícia prendeu mais de 100 tabletes de maconha tipo skunk e isso em menos de 24 horas. A última apreensão foi ontem à noite em uma casa na Praça 14, zona sul de Manaus. Daniel Moraes de Oliveira foi preso e um adolescente de 17 anos apreendido em posse de 30 tabletes de maconha do tipo skunk além desta arma de fogo. A função deles era apenas a droga chegou e transitoriamente estava lá, enquanto os traficantes da Zona Norte, que nós já identificamos um, que vamos continuar na investigação, iria distribuir na nossa área do Sexto Deep, né? Já na madrugada de domingo, José Raimundo Candra e Aldair da Silva Carvalho foram presos dentro de um carro com 10 tabletes de maconha tipo skunk no Nova Cidade, também na Zona Norte. Depois, a dupla levou os policiais da ROCAM até uma casa no Parque das Laranjeiras, onde foram apreendidos mais 75 tabletes do entorpecente. Os dois suspeitos foram levados até o 15º DIP e autuados por tráfico de drogas. Alunos de escolas estaduais vão poder tirar a carteira de identidade na própria escola por meio de um projeto do governo lançado hoje aqui na capital. Uma central de expedição da carteira de identidade foi montada na Aldeia do Conhecimento, Escola da Zona Norte da capital. E alguns alunos já tiraram o documento hoje. Agora eu vou poder participar de várias coisas, assim, né, que precisam. Ainda mais eu, que eu não sou manauara, eu cheguei aqui e eu tirei minha primeira via aqui na escola. A maioria dos estudantes dessa escola já tem identidade. Para tirar outro documento, a gente precisa dele. É tipo como fosse nossa certidão, é o segundo documento mais importante que a gente tem. A gente orienta para que eles possam, assim, providenciar os documentos que são necessários para matrícula e rematrícula, né. A ideia é também oferecer o serviço para alunos do entorno e facilitar o acesso de estudantes de outras escolas ao documento. A estimativa é de que 200 mil alunos sejam atendidos na capital. Vários estudantes que concluem o ensino médio não recebem o certificado de ensino médio porque eles não possuem carteira de identidade. Ou seja, para você receber o seu certificado, você precisa dessa carteira de identidade. O projeto Minha Primeira Identidade foi lançado hoje pelo governo. É uma parceria entre a Polícia Civil e a Secretaria de Educação do Estado. É um projeto que tem o apoio do Fundo de Promoção Social e o DPTC está à frente desse projeto que inicia-se na capital e depois nós vamos estender para o interior. O estudante pode conseguir o documento na própria escola sem precisar ir ao PAC ou ao Centro de Identificação. E o preço do gás de cozinha vai aumentar novamente. É que a Petrobras reajustou em quase 7% o valor das botijas de até 13 quilos. O aumento começa a valer a partir da meia-noite desta terça-feira. Ainda segundo a companhia, se esse acréscimo for repassado integralmente ao preço final do produto, a alta deve ser em torno de R$ 1,55 por botijão. Daqui a pouco, a assessora parlamentar é presa, suspeita de mandar matar o próprio marido. A gente volta já.